10 de junho de 2023, Marça da Família, vamos juntos, desde Madureira, passou o presidente Rinaldo Silva Dias, Volta Redonda Rio de Janeiro. Guarda Municipal, foi total, vamos lá gente, Marça da Família, ao vivo. Marça da Família, curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, Marça da Família, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, atende o Madureira. Aê gente! A desde Madureira, passou o presidente Rinaldo Silva Dias, Volta Redonda Rio de Janeiro, comenta, compartilha, atende o Madureira, passou o presidente Rinaldo Silva Dias, Volta Redonda Rio de Janeiro, Rinaldo Silva Dias, Volta Redonda Rio de Janeiro, Aê moçada, aê! Aê! Canaã, logo aê! 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 de Madureira, Passor Rinaldo Dias Volta Redonda, Rio de Janeiro Curta, comenta, compartilha Família, Projeto de Deus, aí, ó Aí, tá no ar Aí Vamos lá, gente Olha lá atrás, hein Aí Fala lá, irmão Eita, nós, gente Tamo junto, tamo junto Tamo junto Ó o 9 de abril fazendo barulho, aí Vamos lá Aê Aê, tá no ar Aê Tamo junto Aê, tá no ar Aê, família, um presente de Deus Bora, gente, marcha da família A Dei de Madureira Catedral das Assembleias De Deus Volta Redonda Passor Rinaldo Dias Tamo junto, meu pastor Tamo junto Vamos lá, gente Vamos lá, gente Corre, gente Corre Eita, nós Vamos lá, gente Alô É isso aí, ó É muita gente, hein Aí, ó Eita, nós, ó Aê, bença Curta, comenta, compartilha Se inscreva Se inscreva nesse canal Tamo junto Marcha da família, gente Aê Congregação Dom Bosco Aê, bença Aê, todo mundo Aê, quem quer vem Olha só Aê, ó Tamo junto Tamo junto Aê, aê, aê Aê, aê Alô, gente Alô, gente Vamos lá, mamanel Vamos lá, mamanel Cajueiro Vamos lá, gente Aê Marcha da família, gente Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Tamo junto Marcha da família, aê Aê, aê, aê A dupla, aí, ó Renan Aê Aê Bora, gente Alô Não pode telefonar Dirigir, não Alô Alô Alô, gente Elis Fala, Sebastião Aê, todo mundo Aê Aê As quebradas, hein Aê, gente Adolescentona Aê Aê, gente Tamo aí, ó Bora Família Projeto de Deus Alô, alô, alô Alô É, Laí Fala aí Fala aí, ó Aê Eita Olá Olá, moçada Massa da família Não para, hein Aê, gente Bora Massa da família Aê, Glória Curta, comenta Compartilha A Dede Madureira Volta Redonda Passou o presidente Rinaldo Silva Dias Tamo junto Olha aí Cobrindo esse evento Maravilhoso Bora É muita gente O carro de solta lá embaixo Calma aí Calma aí, gente Aê 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 Tá nóis Tamo junto Aê Alô, gente Aê Tá nóis Aê Faz barulho Adorador Vamos lá, gente Aê 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 Fala de acerto Bora, gente Aê 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 Aê, Leão Judito Ebenezes Região 3 Jerezim E Terra Alô, gente Alô Tá vendo Aê Marcha da família Aê 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 Pertinho Notam Passou o rito Galera Aê 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 Tamo junto Tamo junto Tamo junto Caminha aí Logo aí Aê Deus abençoe Marcha da família Aê 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 Abença Tamo junto Aê 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 Missionário Aê 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 Juventude Aê Juventude Uma Debre Aê 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 Moçada Aê Aê Marão Vinca Alô E aí, Johnny, opa, estou na área, vamos lá gente, nossa da família, ae, ta gente. E aí, vamos lá gente, ae, toma animada, a razão da nossa família, ae, 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 ta nova, vai ver o Clodovi, o Clodoaldo. Ae, 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 vamos juntos, ae, moçada, departamento de jovem, glória, ae, Léo, ae, 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 moçada. Ae, moça, moçada, chapaquinho, ae, ae, ae. E aí, reverendo, esse aí é o homem, pastor Elias, projeto resgatando vida, bom jardim. Na íntegra, Marcha da Família, na íntegra, é aqui, nesse canal, curta, comenta, compartilha. Aê, gente! Aê, Rio! Passou Rio daí! Aê, irmãe! Aô, meu irmão, é isso aí, velho! Aê, isso aí! Marcha da Família! Aê, o pastor Zez aí! Aê, aê, gente boa aí! Água limpa aí, ó! Aê, tá nóis! Pai do senhor, meu irmão! Aê, vem! Saí, ó! Tem as crianças aí, ó! Ó, todo mundo! Ninguém de fora na Marcha da Família! Alô! Alô! Ó, o trenzinho aí! Todo mundo aí, ó! Aê, ó! Alô! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, 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 aê! Ó, o tio Marca aí com as crianças aí, ó! Aê, aê, cara! Aê! 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 Aê!